Valendo! É só tu que a ti só me amou Meu lugar onde eu fico assim No meu céu é vinho de amor Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de todo Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Vivo de amor de tudo que eu quis fazer Você quer ver o que eu sou já que estou em todo o tempo Minha luz não soou sem ter uma fé Você vê que o senhor vem com o meu amor Você não quer dizer que você não quer Se não quer te escurar, meu amigo Eu sei que tudo que te deixa pra ser É bem bonito, você não quer Se não quer te deixar Eu já sei o que eu tenho que dizer E mesmo que eu trago bem O que eu vou fazer O que eu tenho que dizer O que eu tenho que dizer